Jardim, cidade de Jardim, Mano Grosso do Sul Dia 10, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 É, dia 10 10, 8, olha Aqui é só vela ou paraguaica, tu vai falar lá, ó, aqui lá em cima do calado lá Guia Ló, não, Guia Lopes da Laguna, aqui não é Jardim ainda não, ei ei E tomando suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo Mas as lucas não reservaram a seite Critério, vamos dar uns berros aí Jesus está voltando Jesus está voltando A cidade está lá na frente Vai Olha o caminhão de ferro Mas a meia-noite Ouviu-se um clamor Aí vem o doivo Saíram ao encontro E as lucas que o azeite Não reservaram Não puderam Todo ano Não sentiam seu abraço E aqui Estão E aí E aí E aí Trocar essa pastilha E aí Cadê o meu... Cadê o cozeiro? Aí o... O campo onde eu vi, ele tirou um nó Sonoro Nioaki Bela Vista Meu irmão falou que a estrada pra Bela Vista Tava ruim Jesus tá voltando Isca Viva Isca Viva é botar um peixinho pequeno Vivo Tá pescar dourado Jesus tá voltando Pegar essa cidade surpresa Abandona a cachaça Abandona a maconha Jesus tá voltando Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Abandona o espírito maligno E pôr uma gira Jesus vai voltar Mateus 24 Todos os avarentos Orgulhosos Serão lançados Largo de fogo Enxofre É a estrada que vai pra Bonito Cidade turística Vai lá pra fazer mergulho Jesus tá voltando Larga o corote Se não fosse passar em Bonito Não ia pregar assim É a coisa vai ficar feia Bonito Bonito Se prepara porque a coisa vai ficar feia Tá bonito agora Esse carro deve ser ali na frente Olha Do sebo Do Rio Miranda E pelo menos Isso por essa altura Que é o negócio que eu Aqui é jardim Do lado do Rio é jardim Do lado do Rio Do lado do Rio Do veo Do 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 Eita Ah, eu gosto de quem fala aqui Olha o jeito da maçonaria Cadê? O gadu lá atrás Não reparei Aqui tem um posto É o Bolsonaro É o Bolsonaro Ah, eu gosto de quem falha A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CENTRO DE CONVENÇÃO AMÉM Deus abençoe no nome de Jesus Jesus Misericordia Jesus Deus Deus só Raí do céu ponticristo é não é o sol é o sol A Bíblia fala pra não fazer imagem só morto não fará as imagens de escultura só imagem uma pena que os católicos não lê bíblia o povo tem que ler isso aqui bíblia essa deusa aqui não vai salvar vocês não, católico tiraram as imagens aí de dentro os pédios tudo bonito, bem feitinho não salva ninguém